Olá pessoal do canal Roça da Libertação, hoje vamos fazer aqui uma atividade que é tirar o piqui, esse piqui vem aqui com nossos amigos a Natália e o Mesquita que trouxeram para gente, trouxeram a mão, a gente só tem que agradecer, obrigado Natália, obrigado Mesquita e eu adoro, então eu vou cozinhar, vou cozinhar eles para tirar a polpa e a polpa para mim fazer o mousse, que eu vou mostrar para vocês né, como é que a gente faz o mousse aqui, aí é costar só né, costando, tirando aqui o caroço, colocando na água, botar para ferver um bom tempo, uns 20 minutos e eu botar na pressão que é para para ser mais rápido e com a água quando eu tirar o caroço que se tiver que eu tirar a polpa, a água eu vou fazer o arroz que é uma delícia pessoal, se Deus quiser, é assim que nós vamos jantar hoje, arroz com sabor piqui, eu adoro, o Raimundo também e a Débora não gosta muito não mas ela disse que eu que eu posso fazer né Débora, aí aqui eu estou cortando, depois eu tiro o caroço, coloco aqui na água né, como vocês já viram que eu tirei alguns e é só cozinhar, aí segue o vídeo né, que a gente vai mostrar como é que a gente vai tirar a polpa e fazer a luz e fazer aqui é o meu arroz que eu vou fazer aqui para nós jantar com sabor de piqui, que é muito delicioso, mais uma vez agradecer a Natália porque aqui onde nós moramos não tem piqui, a terra não é própria para plantio de piqui né, e aí lá para onde o mestre tem um terreno, tem piqui e ele trouxe para a gente, a gente só tem muito que agradecer, ai Maria, o sonho que ele realizou, o meu sonho era fazer isso aqui, e eu só tenho muito que agradecer aquele casal maravilhoso, por esses piquis, obrigado viu, mais uma vez Mesquita, Natália, segue o vídeo, aqui é só colocar, botar para pegar pressão 20 minutos, deixou esfriar, tirar a polpa. Galera, nosso povo, nossos amigos, tá aqui ó, já cozinhei, e agora eu vou tirar a polpa, aqui do piqui ó, pode ser na peneirinha de, qualquer peneirinha né, eu vou tirar aqui, porque eu não quis lavar aí na peneira esse aqui, e eu estou aproveitando esse rato, lembrando né, que tem que ter cuidado no tirar, porque aqui tem uns espinhos né, aqui embaixo, então a gente não chega, não pode avançar até muito embaixo né, tem que ir tirando com cuidado, sei que vou tirar um pouco do piqui, tira com cuidado, para não tirar, mexer nos espinhos né, e aí tira a polpa né, olha a polpa, E assim, aí é só ir ralando, de ladinho né, com paciência né, porque aqui tudo é na calma, porque a polpa é muito devagar, porque não tem muita polpa né, mas quando tirar desse tudinho, dá de fazer o mousse, ainda vai sobrar, se segue o vídeo, olá pessoal, chegou a hora de nós preparar o mousse né, vamos preparar junto aqui, para ver se vai dar certo, aqui eu, eu tenho, vou botar duas caixinhas de creme de leite ó, eu espero que dê certo, olha eu falei para vocês, que era 20 minutos cozinhando os caros, para amolecer e tirar pouco, mas só foi 10 minutos, e sem pressão né, que não precisa cozinhar muito não, então vou colocar duas caixinhas de creme de leite, a Débora, ela não come piqui, mas ela vai comer mousse de piqui né Débora, e uma caixinha de leite condensado, aí nós temos aqui, a polpa né, a polpa, a polpa eu vou colocar quase toda, que eu gosto mesmo, é bem forte, bem saboroso, aí eu vou bater, se eu achar que necessita, eu coloco o restante, vou colocar também 3 colheres de leite em pó, que é para dar uma consistência melhor, ó, porque aqui não vai gelatina, então o leite ajuda na consistência do mousse, e vamos lá, vamos bater, e vamos lá, 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 vamos Pronto, né? Tá batido, a gente vai só colocar aqui, ó, ficou bem consistente, viu? Eita, delícia! Nem vai ser saboroso, né, Lebra? Uhum. Então, vocês que não comem piqui, principalmente aí comer mousse, eu como de todo jeito. Eu como velhículo, como cozido, como misturado com arroz, bairro de dois, com piqui. Nunca fiz, foi galinhada com piqui, mas disse que é muito saboroso. Vou fazer também, hein? Então. Tá lindo, né? Vocês aí que nos acompanham no canal, muito obrigada por acompanhar os nossos trabalhos. De dar o seu like, fazer seus comentários, ó, obrigado por tudo. E então, foi mais um vídeo, né? Sim. Para o canal. Não me lembra a ideia, porque tu vai dizer para nossos inscritos? Eu vou dizer que deve estar uma delícia. Ah, mas disso eu não tenho dúvida. Pois é, pessoal. É mais um vídeo do canal Rota da Libertação. Eu quero agradecer a vocês todos, que comentem, que continuem nos assistindo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. E vamos nessa luta, né? E até o próximo. Tchau. 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 Aí pessoal, mousse de piqui, fruta aqui da serrada, fruta de chapada, uma delícia. Obrigado, amiguinhos. Olá Daniel, se eu tiver botado muito, você só consegue botar, né? Se eu tiver botado muito, bota mais um pouquinho, né? Vai estar no mousse aqui, pode ser que você represte. Tá incrível, né cara? De limão eu acho que é. Tchau, tchau.